Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Muito bem-vindos a mais um Vlog Auto Super. Hoje é aqui direto da BAST, certo? É BAST? É BAST, bom. Base aérea Auto Super. Isso, é uma brincadeira. Que a gente também é aqui em Santos, beleza? Bom, galera, não quer perder os próximos conteúdos do canal aí, tudo mais. Coisas de carro legal, evento como esse que estamos aqui, que é o Full Power Lap, não, é Full Power ou... De meia milha. Full Power meia milha do nosso amigo Edu. Parabéns, Edu, antes de mais lá, parabéns, que é um evento espetacular. Lindo, muito bem organizado, só caranga. O que a gente vai fazer hoje, Felipe? Não, a primeira pessoa vai se inscrever no canal e daí a gente vai contar o que a gente vai fazer. Então você que se inscreveu agora, já vai dar aquele like pra fortalecer. Likezinho aí. Bom, eu não vou fazer nada, você vai acelerar o carro, porque eu não tenho pulseiras, não tenho carro, eu vim de moto pra cá, mas o Lucas tem pulseira. E essa pulseira me custou três horas, teve acidente na Migrantes aqui hoje, então, cara, deixa eu só tirar o... Então, é o seguinte, a gente veio de Evo, tá? Aqui, ó, bacana. Veio super bem na estrada, com escapes novos, fazendo labaredas, foi bem legal, velho. Foi da hora? Foi, foi da hora. Vamos dar um rolê e mostrar pra galera aí um pouco. Vamos mostrar como é que faz também. A gente acabou de comer, tá legal, vem um monte de amigos juntos. O problema é que tem uma chopeira ali, ó. Daí como é que a gente faz a chopeira e isso aqui? Não, não dá. Eu queria estar ali tipo Homer Simpson, eu e Homer Simpson ali um do lado do outro. Ah, mano, tá sentindo comigo, ó. Passa na cara, deixa eu ver se você passa na cara. Ó, o cara se cuida. Ô, Boi, conta pra galera, como é que tá o Fox que ele colocou o melzinho lá? Tá bacana, velho. Tá legal. Bom, pra quem não sabe, o Boi é amigo há, sei lá, 32 anos do Benito Bonito aqui de cabelo branco. O nome dele é Felipe, pra quem não conhece, mas enfim. É amigo há milhões de anos aqui. Apresenta o seu amigo aí, velho. Eu já apresentei ele. Odeiam ele porque ele achou que ele não fazia manutenção no carro dele, mas o carro era da firma. É mentira. Certo? E isso é mentira. Mas quem zoou o carro foi o Lucas. Foi o Lucas. Clica aqui, ó, dá uma olhada nesse vídeo lá, onde o Lucas coloca melzinho no carro, faz um monte de coisa, mas não tem só bacana no carro. Foi de coração, velho. Foi de coração. Foi de coração, beleza? Bom, vamos dar um rolê aqui, mostrar as carangas, vai? Deixa aberto, deixa aberto. Deixa aberto. Bom, vamos começar aqui, ó. Fala, Rick. Beleza? Beleza, meu. Dono dos ZX, tá? Dono dos ZX que a gente montou lá e logo mais vai ter novidade de um Peugeot que tá lá também. Sim. Certo? E ele comprou outras coisas que eu não vou contar agora, vamos deixar ele aparecer lá no canal. Lasanheira. Posso tirar foto com vocês? Não, cara, agora a gente tá aqui. Ei, tio Azul, tudo bem? Eu deixo você tirar uma foto com ele. Tira uma foto aqui. Obrigado. Valeu. Bom, beleza. GTI do mal. M135, tesão de carro animal. Não, é M135. Não é M135? É M135? M135. Não é M1, M1. Vamos mostrar carro, os caras querem ver carro, velho. Vamos ali, ó. Vamos mostrar o Evo ali pra comprar. Vai competir com o seu ali, ó. Bom, vamos lá. Porcheta, cor maravilhosa. RS3. Isso daqui é uma coisa que eu ainda vou ter na minha vida. Nardonei. Isso é uma coisa que eu ainda vou ter na minha vida. Pode falar, Paulo, na S3 aí, mas isso aqui eu ainda vou ter, velho. Esse é demais. Isso aqui é uma RS3, velho. Olha o tamanho do freio. Olha o tamanho do freio nesse negócio, velho. Rojão, isso aqui, ó. Esse carro, a galera tá preparando estágio 2, não é nem estágio 3, tá? Porque eu não vou ter muito forte. Mas, ó, eu quero mostrar uma coisa aqui, ó. O quê? Você acha que aquilo ali é pintura camaleão naquele Evo? Nossa, é tudo de carbono, sério? Putz, a vida. M135 também, irada. Nossa, olha isso aqui, meu. Mano, olha aqui, ó. Olha o tamanho da admissão do bagulho. Se liga, imagina o tamanho do turbo que tem aqui. Isso aqui é um Evo 7? Isso aqui é um Evo 7. Tudo de carbono. Carbono, 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 carbono e carbono. Caraca, velho, os caras aqui não sabem brincar, velho. Não sei de quem é, mas parabéns, ele é maravilhosa a sua caranga, velho. Aliás, o nível das carangas aqui, velho, o que o Edu conseguiu fazer é tirar o chapéu, velho. Ó, tem outro carro legal pra gente mostrar aqui, ó. Porque assim, ó, tem vários carros legais, galera. Só tem carro legal, né? Mas assim, ó, vamos mostrar os mais legais. Cara, tem S2. Cara, RS3 sedã, velho, linda. Corvette, Camaro, Corvette ali atrás, RS6. Algum MG que eu nunca lembro o nome. O legal é que são carros antigos. Que fazem frente pras Porsche. Exatamente. Esse daqui são os famosos carros que fazem frente pras Porsche. Isso aqui era meu sonho de um leque. Isso aqui era meu sonho de um leque. Essa roda? Com essas rodas. Com essas rodas, né? Olha os BBS aqui, cara. Olha que tensão, velho. Bom, enfim. Esse daqui, ó. Sabe o que é legal de estar aqui, velho? Que todos os assuntos são os nossos assuntos, né? É carro, é carro. É carro, velho. Um hot pod, velho. Isso aqui a gente não vê no Brasil. Essa p***. Motor V8, ó. Edelbrock, os cabeçotes. Caramba, que difícil a gente ver esse tipo de coisa no Brasil. Bem montado e, ó, sem moleza, hein? Sem moleza, é. 4 pontas. Simpsons. Mil. Isso aqui, pra quem não sabe, esse cinto, ele é vendido pela Warner Brothers. Brincadeira. Bom, o que mais? Coisa difícil de ver, essas Chrysler 300 perua aqui. Chorão, Tim, vence. Pra acelerar. É difícil a gente ver. GTI. GTI. Nossa, dá maldade. M135i tem várias acelerando aqui. Esses carros são fortes, as M135i, eu já vi acelerando. GTI na maldade. Tem GTI que andou junto com o Lambo, tá? Com o Lambo? Com o Lambo e pau a pau, tá? Até o final. Cara, teve Evo que andou junto com o R8. Caraca. Muito legal também, velho. Pois é, aqui ó, S3, linda, jetinha do mal. Você lembra desse carro? Eu lembro, velho, que saudade desse carro. Esse carro é legal, velho. Só faltava um turbo pros carros ficar perfeitos. Será que ele... Vê aí se tem intercooler aí. Não, não tem. Tem. Ah, falei turbo, ó aqui, ó. Você acha que aqui tem alguém de brincadeira, velho? Olha o intercoolerzão aí, ó. Esse é o problema, cara. A gente vai só te divertir aqui, cara. Que bater em, a gente não vai bater em ninguém. Ó, se eu não me engano, aquele Fusca ali, ele tem uma TTR 55, alguma coisa, um negócio assim, é 20 pau só a turbina desse Fusca aí. Só a turbina desse Fusca? Só a turbina desse Fusca aí, 20 pau. Ó, os caras tudo com up de freio, meu. Só o carro pica aqui, cara. Ó, menininho aqui. Coisa linda. Vamos ver. É um GTI. É um GTI. E aí? Eu queria, velho. Eu queria isso aqui. É um GTI. Mas esse ainda tá com cara de ser original. Bom, não dá pra ver. Esses motores modernos, infelizmente, a turbina fica muito pra trás. Mas beleza? Bom, tem mais uma área ali, galera, que é coberta. Ali onde a galera come. Vamos só mostrar as Lambos ali, GTR, que tem pra galera. Vamos. A galera quer ver? Vamos mostrar. A gente vai mostrar as Lambos ali, os GTRs. Mas assim, cara, os carros aqui que vão bem na pista, que eu... O Lucas veio de carro, eu vim de moto, só que tinha trânsito, ele demorou quase 4 horas. Eu vim em 40 minutos. Exato. É bem isso que aconteceu hoje. Então assim, os carros que estão dominando aqui, pelo que eu vi na pista, as BMWs estão indo super bem. Porque aqui, hoje a gente tá arrancado de 400 metros e 800 metros, não é isso? Exatamente. Tem 200, 400 e 800. 200, 400. 200 é capaz de a gente ter chance com tração dianteira turbo forte assim. Os Civic, eles largam mal, mas os turbão, nos 800, eles vêm. Olha, olha a cor que ia ser o Super, olha. Super não, o MRX. Era dessa cor, velho. É bonita, vai. É bonita, mas olha, a sua cor é bem mais bonita. Sim, eu concordo. Mas essa cor é linda, maravilhosa. Isso aqui é uma M2, né? Isso aqui é uma M2. Isso é outro sonho, velho. Isso aqui é um dia, um dia, vamos trabalhar muito pra poder ter um brinquedo desse daqui. Olha esse carro, velho. Esse carro é demais. Bom, aí as coisas que vocês querem ver. Hamburguini, coração, todo mundo. Você sabe nada das doenças? Olha, essa aqui é uma LP610, velho. Ó, caraca, você para de ser pilantra, velho. Olha que malandrão. Bom, a gente também não sabe. Coisa linda, olha essa roda. HRE, coisa maravilhosa. Que carro maravilhoso, hein? Nossa senhora. Que coisa maravilhosa. Bom, TT maravilhoso, também forte. Ó, com parafeto, ó. Tá vendo parafeto ali atrás, ó? Bom, aqui é aquela... Aquela porcheta que ficou famosa aí, da galera da Tech Center Guns. Aqui, ó. Essa aqui é aquela que tem mil cavalos e, meu, as vestigades são pra baixo. Então, costa de fogo tanto pra trás quanto pra baixo. Coisa maravilhosa, velho. Câmbio sequencial. É, câmbio dá maldade, assim, ó. Olha, velho, não dá pra ver que tá bem no reflexo, velho. Enfim, mas ó. Câmbiozão da maldade, que mal. Bom, V8 Biturbo. Nossa, que espetáculo, velho. O que mais? Camaro. Olha, nossa, olha isso aqui, Felipe. Olha isso aqui. Olha o Camaro. Olha o Camaro da maldade, velho. Felipe, meu que interesse, meu que interesse. É, isso é óleo. É, estranho, né? Não é óleo, assim. Olha isso, ó. Maldade. Nossa, espetacular, hein? Ó, Tio Tio CF. Tio CF. Você é um bom menino. Vim com os amigos aí, todo mundo são, todo mundo é responsável, pais de família. Que bom, legal. Bacana, eu faço votos. Faço votos. O que você tá perguntando aí, Fena? Tamo solucionando um problema, o gicle do nitro tava entupido. Entupido? É, não usa muito, né? Entupiu. É tipo um carburador. Tipo um carburador. Não usou, entupiu. Só que agora a gente vai colocar um maior pra ver se não entoca tão fácil. Ah, boa. Faz todo sentido colocar um... Aí, um cara inteligente, né, velho? Um buraco maior vai entupir mais difícil de entupir. Exatamente, concordo. Cadê? Deixa eu ver aqui atrás o porta-malas que tem aqui. Deu vontade. Vamos ver. Mostra ali, é onde ele guarda as coisas. Olha, que legal. Isso aqui, pra quem não é pai, galera, isso aqui funciona como... É um aquecedor de mamadeira. É oxigênio? É um aquecedor de mamadeira. Ah, tá. Isso aqui você coloca a mamadeira daqui. Esse aqui tem uma portinha aqui atrás, é um pouquinho difícil de acesso. Você coloca a mamadeira ali, abre aqui, cara, e faz... E todo mundo fica feliz. Exato, isso aí é lente quente lá na frente. Exatamente, cara. Exatamente. E aí, vamos acelerar, velho? Nós mostramos boa parte do evento aí pra galera, né? Nossa, não mostramos nada, velho. Isso aqui, galera, isso aqui é um evento, tá? Tem muito carro, tem muita gente legal. É, assim, é um vlogzão raiz, galera. A gente veio sozinho, eu e o Lucas mesmo. O Arthur não tá aqui. Não tem Arthur, não tem nada. Mas, assim, é lembrando os velhos tempos de Auto Super. Câmera na mão. A gente mesmo vai colocar a câmera no Evo lá. E o Lucas vai acelerar. Eu acho que, meu, vai largar bem o Evo, de verdade. Eu acho que a largada do Evo é o forte ali. É onde você vai fazer bonito. Depois, a gente não tem potência. Porém, temos maldades... A caminha. A caminha para o Evo. Coisa linda. Já podemos dar esse spoiler. Não vou falar o que é. Não. Certo, mas temos maldades a caminha. O carro não pode aparecer e ir embora sem gerar... Sem gerar alguns cavalos. É isso aí, exatamente. Então, bora colocar as coisas no carro lá para você acelerar e a gente falar um pouquinho de tempo, o que o Evo faz aqui e com o que é que ele briga. Cara, eu pensei nisso, mas, cara, eu não trouxe roupa apropriada, eu estou só com a jaqueta. Teria que acelerar de macacão. Aí eu vim de Harley. Imagina, vim de Harley e macacão. Trocar esse calor da p... Ah, é um M mesmo, é um M. Irado. Bom, está aqui o lindão aí. Vamos andar, galera. Bora. Vamos lá. Não deu, deu merda no câmbio aqui. Não deu bosta. O câmbio entrou em emergência. Que merda. Não deu, galera. O câmbio entrou em emergência, não sei porquê. Vamos ver o que esse prego aprontou aqui, velho. De verdade, que vergonha, velho. Ele não me representa, tá? Hashtag, ele não me representa. Velho, hashtag, você não me representa. Não entrou no câmbio, velho. Esse cara eu não bati para a primeira, eu sei lá. Estava nervoso, não é, velho? Não é nossa praia aqui, né? Vai no automático, velho, com esse carro. Não foi no manual. No super esporte não foi no manual. No super esporte não foi no manual. Então, mas daí ele não entrou. Eu fiquei segurando, blá, 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 blá. Não vi que ele estava fazendo fonte. Aí ele, ó, ele se engatrou. Ah, tá. Obrigado. Eu acho que a gente bateu a primeira, não sei, velho. Não passa a arrancada. A gente tem que ir mais para a arrancada, velho. Hã? A gente tem que ir mais para a arrancada. Tem mais, né? É. Se eu prego, não para de fazer a gente passar vergonha. Tá, agora eu vou dar uma carreta no alemão ali, ó. Eu queria puxar com o GTI, eu queria puxar com o GTI. É, tudo bem, vai puxar com o alemão. Galera, o Lucas vai puxar com o alemão aqui, ó. E aí, alemão, vai dar pau no Lucas? Lógico, velho. Vai passar a régua lá? Lógico, com essa saídinha bosta que ele teve aí, velho. Tentando sair no manual. Galera, é o seguinte, para quem não está seguindo o canal desse doido aqui, ele está com o canal, está mostrando vários projetos lá. Corre na descrição do vídeo, se inscreve lá. Pô, dá uma surra nele, que ele passou uma vergonha ali, velho. Ele deve tomar outra surra. Mentira, velho. O Lucas vai dar uma carreta no alemão, velho. Ele vai dar uma carreta no alemão, pô, o alemão fica esperto, velho. Demorei um pouquinho, mas agora eu saí direito. Cadê esse? Cadê esse? Nossa, ele veio do meu lado, velho. Ele veio do meu lado, que irado que foi essa, velho. Vai, moleque! Foi irada, foi irada. Ô, foi... Nossa, velho. Obrigado, velho. Ô, essa p***, meu, eu fico revoltado, velho. Tá p***, tá p*** muito, velho. Como que isso aí dá tanto? Eu não consegui. E eu ramelei na saída ainda. Mano, eu estou saindo no automático, que se f***, é muito difícil sair no manual. Ah, então, o meu tem que ser manual, velho. Senão eu fico... Aí ele sai, tá ligado? Segurei um pouquinho no freio, não fiz lounge, tá ligado? Segurei um pouquinho no freio, só pra ela dar uma carquinha e saiu bem pra caralho. Não, saiu bem. Você deu um pulo na minha frente, velho. É, de hidratão traseira, mano. É, não, animal. Ô, a gente bateu. Quanto será que deu? Nem vi a velocidade. Mano, eu olhei antes de chegar, estava quase nos 200, mano. Ô, divertida, velho. Da hora. Pera que tá muito calor, velho. Que isso? Finalzinho da tarde vai ficar bom, velho. Vai, vai. Ô, eu quero arrancar com um GTI agora, velho. Porque daí na frente eu saio bonito, eu fiz todo mundo... De repente ninguém tá vendo mais aqui. Vambora, vai. Que da hora. Bom, é isso, galera. Arrancada é divertidíssima. Adrenalina é bomba. Mas de verdade, eu sinto falta de uma embreagem e... Que essas coisas não acontecem. Tipo, o que aconteceu ali não aconteceria, tá ligado? Vamos ver que desculpa que ele vai dar aqui pra falar que ele não é prego. Ah, velho. Me dá um carro com embreagem que isso não acontece, cara. O que tá acontecendo? Sei lá, velho. Ele desengata, né? Desengata. Ele desengata. Ele chegou a arrancar ainda e ele desengatou, velho. E se você sair sem dar no lounge? Então. Daí eu tomo de todo mundo, né, velho? Será? Ah, sim. Se você botar no D e segurar no carro automático, fazer aquele... E dar aquela carregadinha. No tempo que demora do amarelo pro verde lá, o carro começa a carregar. Quando acelera, ele entra em modo de emergência. Daí, quando você vem lá e faz a do negócio certo, ele está dando isso. E se for no D normal, assim, só esperar e dar assim, ele vai fazer aquele... Você fez tempo total de pista 21, tá? Tempo total. 21 alguma coisa, o alemão fez 22. Pelo menos você bangou. Alemão, pelo menos eu banguei lá. Só na sua, ele acertou e deu uma bang em você, cara. Você já tem que dar uma... Não, eu não vou tomar de todas as trações dianteiras, velho. A gente tomou de todas as trações dianteiras. É verdade, você não conseguiu puxar duas vezes pro gol, fui lá. Bom, galera, foi aí o evento. Valeu, Edu, pelo convite. Valeu, Edu, obrigado. Animal que a Foo Power faz. Uma puta infra, tenda pra galera ficar, lugar pra comer, espaço kids. Muito bacana, obrigado. Estaremos no próximo, com certeza. Galera, o último evento que eu tive aqui foi o evento da Yamaha. Então, se você quiser conferir lá, agora eu acelero a moto que eu não fiz essa ramelada que ele fez. Clica aqui na cara do bobão. Me dá um calco de embriagem, velho. Exatamente. Clica aqui embaixo pra ver o vídeo de membros aqui. Não é inscrito, meu. Clica na bolinha aqui, cara. Por favor, vem fazer parte da nossa família, passar vergonha junto com a gente aqui num evento como esse. E tamo junto e até a próxima. Valeu. Valeu.